Andinho Oliveira, seu ponte Um amiguinho que tá de PT Se não tiver, digo aquela, nem olha pra você Entrei pra boca e agora eu tô de peça De meia, ó, tô comendo várias checa E ela maeta demais Não me queria ir agora Quer me dar buceta, só porque eu tô de pistola Fiz pra tereca, quando eu não passar de meia, ó, tá Quer me dar buceta, só porque eu tô de pistola Fiz pra tereca, quando o brilhinho passa de meia, ó, tá O brilhinho que anda de PT Se não tiver, digo aquela, nem olha pra você Entrei pra boca e agora eu tô de peça De meia, ó, tô comendo várias checa E ela maeta demais Não me queria ir agora Quer me dar buceta, só porque eu tô de pistola Fiz pra tereca, quando eu não passar de meia, ó, tá Quer me dar buceta, só porque eu tô de pistola Fiz pra tereca, quando eu não passar de meia, ó, tá Tô de peça, de meia, ó, tô comendo várias checa E ela maeta demais Não me queria ir agora Quer me dar buceta, só porque eu tô de pistola Fiz pra tereca, quando eu não passar de meia, ó, tá Quer me dar buceta, só porque eu tô de pistola Fiz pra tereca, quando o brilhinho passa de meia, ó, tá Quer o brilhinho que anda de perder Se não te ver, digo que ela nem olha pra você Entrei pra boca e agora eu tô de peça De meia, ó, tô comendo várias checa E ela maeta demais Não me queria ir agora Quer me dar buceta, só porque eu tô de pistola Fiz pra tereca, quando eu não passar de meia, ó, tá Quer me dar buceta, só porque eu tô de pistola Fiz pra tereca, quando eu não passar de meia, ó, tá Fiz pra tereca, quando eu passar de meia, ó, tá Fiz pra tereca, quando eu passar de meia, ó, tá